Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Lei que regulamenta tempo de espera de clientes nos estabelecimentos bancários nem sempre é cumprida. Como evitar riscos de acidentes na linha expressa do BRT em Belém. Uma entrevista com Alcir Meira, presidente da Academia Paraense de Letras. Saiba o que fazer quando acontecem os acidentes domésticos. Tacacazeiras são reconhecidas como patrimônio cultural de Belém. E o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre empreendedorismo. Hoje é terça-feira, 15 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre a lei municipal que regulariza o tempo de espera dos clientes nas filas dos estabelecimentos bancários. O Procon Pará recebe várias reclamações de clientes que denunciam estabelecimentos que não respeitam a lei. A ida ao banco é quase inevitável para a maioria dos brasileiros. E para evitar longas filas, cada um encontra uma alternativa. Eu vim logo quando eu estava abrindo, antes eu ia abrir, eu não demorei a ser atendido não, foi mais que uns... Não passei 20 minutos para ser atendido. Há quem programe as contas para vencimentos fora do comum. Muitas das vezes sim, é, que é mais rápido. Até porque a gente é dona de casa, né? Não tem quase tempo, né? Para evitar que os usuários percam tempo demais no banco, uma lei do Pará prevê que as agências bancárias do Estado atendam as pessoas em até 30 minutos em dias normais e até 45 em vésperas ou depois de feriados prolongados. Toda agência bancária, em cima da lei também, é obrigada a ter um relógio de registro para comprovar quando o consumidor chega, para tirar a senha dele e comprovar o horário que chegou. E ao passar no caixa, o caixa é obrigado a registrar o horário que foi atendido o consumidor. Nesse caso, quando acontece de passar do horário, aí o consumidor com a senha dele vem ao PROCON, registra a denúncia e o PROCON sai com a equipe para autuar o banco. A fiscalização cabe ao órgão de defesa do consumidor, que recebe uma média de 15 denúncias anuais, desde a aprovação da lei em 2009. A lei só é válida para o atendimento nos caixas, referente ao pagamento de contas. São excluídos os casos em que o atendimento é feito para o recebimento de salários em dinheiro. A punição para os bancos é de 600 reais em caso de descumprimento. O problema é que muitos são reincidentes. Hoje mesmo, eu fui no banco e nós entramos 10 horas e ainda estava arrumando lá. Eu já não gosto do horário que mudou, né? O jeito é encarar a situação com bom humor. Eu peço ao meu marido que ele tenha prioridade. Eu mando ele fazer a maioria dos meus negócios, pagar minhas contas, resolver muitas coisas de banco. Eu mando ele. Nesta quarta e na quinta-feira haverá uma edição especial da Feira do Pescado em 13 pontos de vendas da região metropolitana de Belém. Serão colocados 121 toneladas do produto a preços populares. O atendimento ao público será das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Peixes resfriados e congelados serão comercializados com até 40% de desconto. O peixe vivo também será colocado à venda no Parque de Exposições do Entroncamento. Além da capital paraense, a Feira do Pescado será realizada em outros 37 municípios do Pará. No quadro de Economia de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro conversa com Patrícia Nascimento sobre empreendedorismo. Vamos saber como é possível abrir um próprio negócio. Não é mesmo, Patrícia? É isso mesmo. O Marcos e o Pedro Loureiro estão aqui do nosso lado. E hoje, os esclarecimentos de economia são sobre empreendedorismo. Pedro, é preciso haver um capital inicial para abrir uma empresa? É. Apesar de muita gente não considerar isso daí, lamentavelmente. Você tem que entender que uma empresa, na média, ela começa a dar algum retorno financeiro mais sólido depois de dois anos. Então, quem monta a empresa tem que ter dinheiro para custear, primeiro para as operações iniciais, ponto, aluguel, garantia para aluguel, equipamento, tudo isso. E ter uma certeza de que ele não precisa tirar do caixa da empresa dinheiro para pagar. Folha, água, luz, telefone, tudo que vem junto. O ideal é que ele tenha esse capital reservado, inclusive para a sua subsistência. Porque, se não, o que acontece? A pessoa, isso lamentavelmente ocorre muito, a pessoa é demitida, pega o FGTS e, ao invés de tentar buscar outro emprego ou alguma situação, pega aquele dinheiro e monta um negócio. Aí, já no primeiro mês, ele tem que tirar dinheiro daquela pequena empresa, que, às vezes, é um negócio muito pequeno, para a subsistência. O que é que acontece? Mata a empresa. É por isso que, no Brasil, a gente vê uma massa gigante de empresas sendo criadas mensalmente, mas, fatalmente, mais da metade acaba antes do primeiro ano, antes de completar um ano. Então, tem que ter dinheiro e um bom plano de negócios. Certo, Pedro. Antes da gente continuar essa entrevista, a gente quer lembrar a você aí de casa que o telefone para participar aqui com a gente é o 4006-9211. Você diz a sua pergunta e a gente responde a sua dúvida aqui. Agora, Pedro, abrir uma empresa não significa que ser o seu próprio patrão vai ser uma vida mais fácil, né? Na verdade, ao contrário. É, muitas pessoas abrem, o que você está falando é verdadeiro, e muita gente abre a empresa pensando não quero mais ter patrão, porque patrão passa o dia inteiro falando no meu ouvido e eu quero fazer as coisas do meu jeito. Ok, isso é muito bom para algumas pessoas. Mas tem que lembrar o seguinte, quando você deixa de ser patrão e passa a ser patrão, você vai ter que assumir também as responsabilidades. que aquele patrão tinha, que você não via, que é tratar com o contador, pagar fornecedor, cuidar da parte financeira, saber que o último dinheiro que sobra é o seu, porque uma empresa é assim, ela paga suas dívidas, paga os seus funcionários, paga os servidores terceirizados, paga todo mundo, impostos, faz uma reserva de caixa e se sobrar, alguma coisa é para o patrão. Então, a pessoa tem que saber que deixar de ser empregado para ser patrão não é solução. Você não pode sair e montar uma empresa simplesmente porque o patrão é enjoado e eu não aguento alguém dando ordem a mim. Você tem que entender que muda o papel. E que muitas vezes, que você não considera, ser empregado significa ter alguns benefícios que o patrão não tem. Por exemplo, nós temos agora um feriado. Muita gente aproveita e viaja com a família, vai visitar parentes distantes para passear a Semana Santa com familiares. Quem trabalha, por exemplo, que tem uma loja, sábado vai trabalhar. Provavelmente. Domingo, muitas vezes, vai trabalhar. Segunda-feira vai trabalhar. Quem é empregado, a grande maioria está de folga. Então, são pesos que a pessoa tem que avaliar bastante. Ter patrão tem a sua parte difícil, claro, mas ser patrão traz uma carga muito pesada, não só de trabalho como de responsabilidade. Agora, Pedro, normalmente as pessoas abrem uma empresa quando tem uma grande ideia, uma ideia brilhante, mas existe também a possibilidade das franquias. Fala um pouco dessa relação entre essas duas possibilidades. Olha, você montar uma empresa sua, sem criar o nome, partir do zero, como a gente diz, tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Qual é a comparação entre a franquia? Franquia já é um modelo de negócio pronto, testado. Se você compra uma franquia tradicional, muita gente, às vezes, quando vai comprar uma franquia, vai ver que aquela franquia tem duas unidades próprias e três franqueadas. Não vale a pena, o risco é grande. Mas existem franquias que já têm dezenas ou centenas de unidades franqueadas. Então, o que significa isso? É um modelo consolidado, é um modelo que você já sabe que funciona. Obviamente, o risco é bem menor do que você sair do zero, tendo todas as ideias, criando o seu modelo de gestão, seus sistemas. Mas você tem que entender também o seguinte, que a franquia, ela dá, ela tem o seu bônus, quer dizer, você já tem um modelo consolidado, sistemas, processos e um apoio para todas as suas áreas, mas você tem o ônus. O ônus é, você tem que seguir regras. Então, quem gosta de ter ideias novas toda hora, toda hora, criar coisas por conta própria, a franquia não é um bom negócio, porque você tem, até voltando à questão do patrão, você ter uma franquia ou ter uma loja sua, marca própria, você, do seu nível para baixo, ou seja, o seu patrão para baixo, é exatamente igual. A franquia, acima de você, vai ter uma figura, que é do franqueador, e o franqueador, ele é o quê? É quem lhe dá suporte, lhe dá orientação, lhe dá uma série de benefícios, mas lhe cobra, porque você faz parte de uma rede. Então, ele tem um pouquinho o lado de patrão também. Tá certo, Pedro. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você de casa que o telefone para participar aqui do Nazaré Notícias, da nossa entrevista, é o 4006-9211. Você liga, diz a sua pergunta, e a gente responde a dúvida aqui ao vivo. Marcos. A operação da Polícia Civil de Itaituba, no sudoeste do Pará, em parceria com a Celpa, já efetou várias prisões em flagrante de pessoas que cometeram desvio na rede de energia elétrica, os conhecidos gatos. A Operação Energia Limpa quer combater a prática ilegal de furto de energia na região, De acordo com a Polícia Civil, entre os presos estão uma gerente de supermercado e um dono de loja de confecções. As operações vão continuar nos próximos dias em toda a região sudoeste. E vamos falar do trânsito em Belém. Desde que a faixa expressa do BRT foi inaugurada, vários acidentes já foram registrados envolvendo pedestres, motociclistas e carros. E na maioria dos casos, os acidentes ocorrem pela imprudência dos motoristas e pedestres. A mudança de comportamento é o melhor modo para evitar riscos de acidente. A sinalização existe para pedestres, ciclistas e motoristas. Mesmo assim, há relatos de falta de segurança. Olha, está muito deficitário aqui. De vez em quando tem acidente nesse perímetro. E aí, porque não tem acidentização, e às vezes o motorista não obedece. Vai ficar difícil. Desde que a faixa expressa do BRT foi inaugurada, vários acidentes foram registrados. A maioria por imprudência. O responsável pela segurança no trânsito da CEMOB diz que falta educação dos usuários. Atenção especial no cruzamento, porque além do pedestre ter essa atenção, os motoristas principalmente têm essa atenção, porque tem certos cruzamentos que não podem fazer conversão à esquerda ou à direita, que é proibido. E aí está acontecendo os acidentes. Alguns já foram mostrados na televisão, de motoqueiro cruzando, e o expressa está passando, e ele não é correto acidente. O expressa ele para igualzinho ao carro comum. Fechou o sinal, ele para, igual o carro está parando. O ciclista tem que ter muita atenção e reduzir a velocidade, porque ele não é uma pista de corrida. No decorrer da via expressa, foram instaladas grades de proteção para os ciclistas. Nos cruzamentos, faixas e semáforos sinalizam a travessia de pedestres. Outra medida de segurança adotada pelos agentes da CEMOB foi a aproximação desses supertaxões um do outro. Dessa forma, evita que os motoristas que vêm pela Avenida Miras Barroso invadam a via expressa do BRT e ocasionem mais acidentes. Os ônibus devem trafegar com velocidade máxima de 60 km por hora. Já os ciclistas devem ter atenção. Está muito perigoso, inclusive esse trecho aqui, você está vendo que não tem sinalização nenhum no chão aí. Então, fica dificultoso para a gente passar aqui. É só atenção mesmo. Se não tiver atenção, a gente já pega de surpresa. Além de estar tendo essa orientação, é uma coisa nova também, então a gente está trabalhando muito mais ainda, mas também a população deixa de fazer a sua parte. Se tem a calçada, a gente anda na calçada. O pedestre anda na calçada, os veículos na pista, a ciclovia ou ciclofaixa para a bicicleta e agora a via expressa do ônibus, que é só exclusivo para a via expressa, para ônibus expressa. Então você tem que cada um seguir o seu caminho correto. As prefeituras dos 16 municípios do Amapá têm até dezembro de 2014 para assumir a responsabilidade pelos serviços de iluminação pública. O prazo para o repasse do serviço foi dado através de uma resolução emitida pela Agência Nacional de Eletricidade. Atualmente, a instalação e manutenção de luminárias, refletores, proteções de lâmpadas e braços de postos nas vias é feita pela Companhia Estadual de Eletricidade. O serviço será feito pela Secretaria Municipal de Obras. Nosso assunto agora é cultura. Um homem culto e com grandes contribuições para Belém, como o Estádio do Mangueirão e a Universidade Federal do Pará. Atualmente, ele é o presidente da Academia Paraense de Letras. Nossa equipe de reportagem conversou com Alcir Meira sobre o seu trabalho. É isso mesmo, Marcos. Ele está aqui ao meu lado, Alcir Meira. Atribuir-lhe uma profissão é até um pouco complicado, porque, Alcir, você é um homem de muitas atividades. Engenheiro, arquiteto, artista plástico, escritor. Tudo isso em um homem só. Na realidade, Deus me deu essa qualidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a minha habilidade natural é uma questão inata, são as artes. Meu bisavô é advogado, meu avô é advogado, ele é advogado, meu único irmão é advogado, a maioria dos meus tios é advogados. A minha família é uma família de juristas, mas a minha tendência era arquitetura. E ele, então, me liberou para fazer arquitetura, mas me deu o seguinte conselho. Digo, olha, você tenha muito cuidado, porque você, se for para fazer arquitetura no Sul, eu acho que você não volta. Então, fiz o vestibular de engenharia, passei, cursei os cinco anos de engenharia, mas eu sempre tinha na mente de um dia fazer arquitetura. Quando foi criada a Universidade Federal do Pará, da qual eu fui um dos fundadores, eu fui convocado pelo primeiro reitor a assumir o cargo de diretor do Departamento de Planejamento e Obras da Universidade. E, graças a isso, eu pude desempenhar na universidade um papel que eu considero importante de ter sido o planejador do campo da Universidade Federal do Pará. E, já dentro da administração da própria universidade, eu tive também a oportunidade de ajudar a que se fizesse a criação do curso de arquitetura. Quer dizer, não tinha conseguido fazer arquitetura porque não tinha o curso? Não tinha o curso, então vamos criar o curso de arquitetura. Como eu estava na administração superior da universidade, então, levei ao reitor a ideia de se fazer o curso de arquitetura, e ele aprovou, e, graças a isso, foi possível nós instalarmos o curso de arquitetura. E, imediatamente, eu me inscrevi como aluno. Hoje, eu tenho 57 anos formado em engenharia civil e 47 em arquitetura. E, em todo esse tempo, eu pude desenvolver trabalhos importantes, inicialmente aqui no Pará, depois praticamente em todo o território brasileiro, e, inclusive, no exterior. Eu acredito que eu sou um homem profundamente feliz porque eu faço o que eu gosto, que eu pude retribuir o que a Terra me deu em termos de oportunidades e pude realizar alguns trabalhos. Um deles, nos mais importantes, seguramente, é o nosso estádio de futebol, o Mangueirão. O Paixão dos Paraenses. É o Paixão dos Paraenses, e isso me orgulha por demais. Também um trabalho importante foi a Universidade Federal do Pará, cujos campos eu fiz todo o projeto global e a coordenação da construção inicial. E é um dos campos de Universidade Federal mais bonitos do Brasil, digamos assim, porque todo mundo que chega aqui não imaginava um campus voltado para o Rio, com essa visão. Nós tivemos o cuidado na questão da Universidade, quando o reitor José Rodrigues da Silveira Neto me autorizou a dar início ao projeto do campus, o primeiro passo foi a escolha do terreno. A ideia inicial foi toda definida em cima de um lema, criar um padrão de arquitetura ecológico, um padrão de arquitetura compatível com a região. Existe também o Alcir, que é artista plástico, o Alcir, que é escritor, o Alcir que está desde 2012 como presidente da Academia Aparência de Letras, tudo isso ainda. Depois do meu avô, meu pai foi membro da academia, os meus tios, Silvio, Augusto, Céssio e Clóvis, foram cinco tios, também membros da academia. Depois eles foram partindo e a academia ficou, no final, sem o Meira. E eu digo, está na hora de eu entrar. Então, isso fazem 13 anos que eu ingressei na academia. E como eu costumava sempre frequentar a academia, assim como o Instituto Histórico Geográfico, do qual também eu sou membro, eu acompanhava meu pai, eu comecei a ter realmente um pouco mais de aproximação à organização, à entidade, à confraria. Muito obrigada, Alcir, por conversar com a nossa equipe. Te desejo ainda que você consiga, dizem que conhecimento guardado não é conhecimento, né? Então, que continue repassando, então, esse conhecimento às outras pessoas. Muito obrigada, foi muito bom conversar com você. Claro, eu quero lhe agradecer a atenção dessa entrevista, agradecer à emissora, que me honra de poder dizer alguma coisa daquilo que tenho guardado no meu coração. E, acima de tudo, a oportunidade de poder falar para a população de Belém através da TV Nazaré e levar um pouco desse conhecimento que eu consegui armazenar nesses 80 anos e agradecer principalmente a Deus por ter me dado a plenitude física e mental de chegar a essa idade podendo continuar trabalhando em prol da minha terra e, acima de tudo, dando conselhos para a juventude que é o futuro desse país. Nós é que agradecemos. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A campanha de coleta de sangue e cadastro de doadores de medula óssea do Hemopa prossegue hoje e amanhã até 4 horas da tarde no quartel do 2º Batalhão de Infantaria da Selva na Avenida Almirante Barroso, em Belém. A meta é coletar 100 bolsas por dia para suprir o estoque do Hemocentro que está enfrentando a redução de cerca de 40%. A diminuição do estoque pode prejudicar o atendimento das solicitações de sangue no feriado prolongado da Semana Santa. A Fundação Hemopa também tem unidades de coleta nos municípios de Castanhal, Marabá, Santarém, Capanema, Redenção, Abaitetu, Baltamira e Tucuruí. E você acompanha ainda nesta edição Saiba o que fazer quando acontecem os acidentes domésticos. Tacacazeiras são reconhecidas como Patrimônio Cultural de Belém. E vamos continuar falando sobre empreendedorismo. O Nazaré Notícias volta já. E vamos voltar com Patrícia Nascimento que conversa com Pedro Loureiro sobre empreendedorismo. Não é isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. E nesse segundo bloco a gente já começa respondendo as perguntas, viu, Pedro, dos nossos telespectadores e agradece também a participação. O Marcos Neves de Marituba ele pergunta o seguinte Eu posso abrir uma empresa e só trabalhar pela internet para gerar contatos, fazer vendas e com isso baixar o custo? Olha, em princípio sim. Mas você tem que ter atenção na legislação do setor que você estiver atuando. Alguns segmentos agora é obrigatório ter uma loja física. Você não pode ter simplesmente a loja virtual. Algumas coisas ainda estão sendo regulamentadas, não está muito claro. Mas é bem provável que para a maioria dos setores, sim, você seja obrigado a também ter uma loja física. Agora, Pedro, o Pedro Ribeiro de Belém, aqui de Belém mesmo, ele diz, como uma empresa aberta, com uma empresa aberta, qual a menor margem de lucro que eu devo ter para tocar o meu negócio sem problemas? Olha, aí vai depender muito do segmento, né? Porque a margem de lucro, uma coisa, por exemplo, quem trabalha com alimentos, alimentos in natura, como o supermercado, as margens são muito baixas. Eles ganham no volume. É por isso que às vezes é difícil você entrar em alguns segmentos. Por quê? Porque já existem redes muito bem estruturadas que aquela margem bem pequena no volume é importante. Aí você não consegue entrar. Outros não. Tem produtos que você tem 70%, 80%, 100%. O ideal que você busque saber é qual é a margem daquele segmento que você quer trabalhar. Isso existe. Dá para calcular uma proporcionalidade de gastos e de lucro? Olha, você tem que... Não dá por setor. É difícil a gente explicar porque vai depender do segmento que ele vai trabalhar. Mas o Sebrae normalmente tem alguns parâmetros. Você consegue na Federação das Indústrias, na Federação do Comércio. Agora, o que acontece? Você tem que entender que montar uma empresa não é comprar uma mercadoria, vender e simplesmente o que sobrou é meu. Não é assim. E esse é o erro mais comum. Primeiro, você tem que segregar o que é seu e o que é da empresa. A conta bancária, porque é muito comum uma pessoa pagar a despesa da empresa com o seu cartão de crédito, depois pagar com o dinheiro ou da empresa as suas contas pessoais. Então, a pessoa tem que segregar e o que ela tem que saber é o dinheiro tem que dar para pagar todos os compromissos, ter uma reserva para expansão, manutenção, prejuízos que possam ocorrer. Isso tem que ser uma reserva sólida. Uma reserva para emergências que podem ocorrer. Você tem uma infiltração que você é obrigado a fechar uma semana, 10 dias, 15 dias a sua loja, se for uma loja. Ter o dinheiro para se manter é diferente. Então, isso vai mudar conforme o setor. Mas é importante que a parte financeira seja muito bem calculada. O que ocorre é que às vezes as pessoas procuram uma ajuda para fazer um plano de negócios e aquele plano de negócios mostra que não é o momento de abrir uma empresa. Porque às vezes a pessoa não tem aquelas condições financeiras para ter aquela empresa. e ela ignora essa informação e vai assim mesmo. Aí o que a gente vê é as pessoas perderem o seu dinheiro. A Sueli de Parentins pergunta quero investir em uma franquia mas estou com dúvida em que área devo atuar. Como posso ver o melhor para mim? O melhor setor para mim? Olha, isso não tem uma regra mas eu tenho vamos dizer assim uma sugestão pelos números. A gente vê que entrar em negócios que você não tem conhecimento a tendência de não dar certo é muito grande é uma probabilidade muito maior. Então às vezes as pessoas olham uma franquia se empolgam acham que aquilo todo mundo ganha dinheiro com aquela franquia eu vou entrar. A franquia tem um modelo de negócios você tem suporte mas se é algo que você não entende por exemplo você não fala uma língua estrangeira e monta uma franquia de uma escola de idiomas você vai ter problema pode ter certeza que vai apesar de muitos franqueadores aceitarem você pode montar uma escola da nossa franquia escola de inglês espanhol seja o que for nem precisa falar existem franquias assim vai dar problema com certeza então franquia ou não que a pessoa procure um negócio onde ela tem alguma afinidade se ela tem o sonho de trabalhar em uma área e não conhece nada vai estudar primeiro aquilo passe um ano dois anos sem pressa aprenda sobre o mercado que você quer entrar e depois você entra. a Marília aqui de Belém Pedro ela pergunta como devo montar um planejamento para montar uma empresa olha um plano de negócio ela tem que ter o que a gente chama de plano de negócio plano de negócio vai dar todos os detalhes do que você precisa ter quanto precisa investir de que forma que margens você precisa ter naquele negócio metas é tudo bem estruturado quem sabe fazer isso é pouca gente que sabe fazer chega faz o seu e pronto qual seria a minha recomendação para ela ou contratar um administrador ou economista que saiba fazer plano de negócios que não é qualquer um ou procure o Sebrae é claro que se você vai montar uma empresa de um certo porte o Sebrae ele é muito focado na micro e pequena empresa nem sempre ele vai conseguir atender aquela sua necessidade mas se a empresa que ela está querendo montar é pequena é bem embrionária o Sebrae tem curso para montar plano de negócios que aí eu recomendo ela pode fazer o curso para aprender a fazer o plano de negócios e chamar a consultoria do Sebrae para fazer desde que eles sabem fazer tá certo Pedro muito obrigada pela tua participação hoje aqui conosco a gente lembra que na próxima semana na próxima terça-feira o Pedro Loureiro estará novamente conosco falando de um outro tema de economia e o telefone para você participar sugerir temas é o 4006-9211 Marcos obrigado Patrícia obrigado Pedro e vamos falar agora da enchente do Rio Madeira em Rondônia e no Acre de acordo com a Polícia Rodoviária Federal os trechos alagados da BR-364 entre os dois estados foram totalmente liberados para o trânsito de veículos após 63 dias de interdições a BR chegou a ficar totalmente bloqueada isolando parte de Rondônia e o Acre as balsas que operavam em desvios nos pontos mais críticos foram desativadas especialistas afirmam que o Rio Madeira pode demorar até cinco meses para chegar ao nível normal e agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã pela manhã e a tarde o tempo será nublado e a noite com poucas nuvens na cidade de Sinop no Mato Grosso a temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 29 em Santana no estado do Amapá a manhã será encoberta e a tarde e a noite será de poucas nuvens a temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 28 e em Carutapera no Maranhão o tempo também ficará encoberto e com poucas nuvens a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 26 graus acidentes domésticos são comuns mas muitas pessoas não sabem como agir diante dessas situações veja nesta reportagem o que é possível fazer antes da chegada do atendimento médico de urgência acidentes domésticos podem ser evitados com ações simples principalmente no caso de queda se a pessoa tiver idosos em casa ter o ambiente adequado cuidado com tapetes o piso deve ser adequado antiderrapante as crianças a criança tem que ser vigilância não deixar objetos ou uma cadeira próxima onde ela possa escalar ou subir e ficar sempre vigilante o idoso realmente ter o espaço adequado questão do tapete o banheiro ter o apoio para ele se apoiar o piso antiderrapante ainda assim acidentes domésticos acontecem com frequência e os mais comuns são queda principalmente de idosos e criança queda de escada ou queda de uma cadeira ou queda no banheiro principalmente intoxicação ou medicação ou intoxicação alimentar e choque elétrico diante de um acidente se faz necessário primeiramente acionar o SAMU no 192 mas antes que este socorro chegue algumas ações podem ser feitas ainda na residência o médico do SAMU explica como agir no caso de quedas queimaduras choque e intoxicação choque elétrico é semelhante a queimadura o local você tem que resfriar o local se a pessoa ainda estiver tomando o choque tentar desligar a rede tirar a pessoa da fonte de energia deixar o paciente confortável no local quando está em intoxicação se estiver vomitando deixar vomitar não deixar impedir e não provocar o vômito em alguns casos é melhor não provocar o vômito do que pode provocar mais lesão ainda e vamos continuar falando sobre saúde mais 31 médicos integrantes do programa mais médicos chegaram ao Pará para o atendimento a atenção primária de quatro distritos sanitários especiais indígenas e das regiões do Marajó Rio Caetés Tocantins Xingu Baixo Amazonas e Araguaia os profissionais estão sendo acolhidos em Belém onde recebem até amanhã treinamento sobre a situação epidemiológica do Estado e o funcionamento do SUS o Pará tem agora 587 médicos pelo programa mais médicos destes 525 são cubanos 58 brasileiros e 4 intercambistas nesta quinta-feira os médicos seguem para os municípios onde irão atuar Olá pessoal sou Juscelio Araújo nutricionista especializado na parte de nutrição esportiva então hoje eu vim aqui para vocês dar uma dica em relação aos sucos nutritivos os sucos detox o que é interessante a gente levar em consideração na hora de preparar esses sucos sempre na verdade de preferência utilizar em jejum porque a gente consegue ter uma absorção um suporte melhor desses nutrientes então é sempre legal utilizar alimentos verdes escuros que são fontes de vitamina antioxidante de vitaminas D exemplos brócolis pepino couve espinafre alguns alimentos que dêem esse suporte e associados de preferência com alguma fonte de vitamina C então aí entra realmente os sucos já com fontes suco de laranja acerola morango kiwi alimentos cítricos justamente porque a vitamina C ela potencializa a absorção do ferro e dessas vitaminas que contêm esses vegetais verdes escuros por isso que geralmente a gente come feijoada com couve e a laranja o açaí umas pingadinhas de limão não é porque é bonito é porque nutricionalmente também tem a ver pode tomar só em jejum é o período mais interessante mas em outros momentos do dia também é interessante esse consumo que seja em torno de duas horas após grandes refeições justamente para não ter aquele impasse aquela competição em relação à absorção desses nutrientes ok? essa foi a minha dica de hoje amanhã acontecerá em Belém o 4Square Day um evento realizado no mundo inteiro a repórter Carolina Guimarães tem mais informações Marcos o dia 16 de abril foi uma data criada pelos usuários do 4Square e para falar sobre essa data e as comemorações que acontecem no mundo inteiro está aqui ao meu lado o Arthur Araújo ele é planner digital Arthur essa data na verdade foi uma data criada pelos usuários desse aplicativo que aplicativo é esse? o 4Square é um aplicativo de celulares de localização onde os usuários dão check-in nos lugares que frequentam e esses check-ins que eles vão dando eles vão sendo premiados com base nos locais você dá muitos check-ins em pizzarias eles vão ganhar uma medalha de pizzaiolo e assim para cada segmento o legal dessa ferramenta é que com a evolução além de ser um simples jogo de frequentar local e ganhar medalhas ele vem evoluindo a se transformar em uma grande plataforma de dicas de locais para ser frequentado então quando você chega no novo local você consegue ver elogios críticas comentários melhores pratos postados por amigos e desconhecidos que facilita a escolha do melhor local para se visitar agora no dia 16 de abril vão acontecer na verdade uma série de comemorações aqui em Belém como é que vai funcionar? em Belém além da confraternização que é a chave de todos que acontece em todas as cidades onde os usuários se reúnem para confraternizar nós teremos bate-papos com empresários com lojistas para que eles possam conhecer as melhores maneiras de se aproveitar da ferramenta agora essas comemorações também vão acontecer em lugares diferentes aqui em Belém que lugares são esses? vai acontecer vai ter uma ação promocional do Shopping Party Belém entre ao meio-dia e às duas da tarde onde vão ser dicas brincadeiras com prêmios brindes às três horas da tarde em dois lugares diferentes vão ter bate-papos com os empresários na Moldura Branca na rua Veiga e Cabral vão ter bate-papo com lojistas às três horas da tarde às cinco horas da tarde vão ter bate-papo com centros culturais pontos de cultura no espaço na sede do CLIC na Avenida Presidente Vargas vão ter bate-papo às três horas da tarde com empresas do ramo de alimentação e às cinco da tarde com escolas Então, no dia 16 de abril todos estão convidados vale fazer esse check-in vale fazer o check-in nos bate-papos e à noite também na confraternização final na Xene Clube Muito obrigada, Arthur por suas informações Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias Termina hoje o prazo para as inscrições gratuitas do projeto Música na Comunidade da Universidade Estadual do Pará Os cursos livres de Canto Coral Adulto e Infantil Flauta Doce Infantil Teoria Musical Violão para Iniciantes e Teclado Infantil serão ministrados no Centro de Ciências Sociais e Educação As aulas começam no dia 28 deste mês O projeto foi idealizado pela coordenação do curso de Licenciatura em Música e tem o objetivo de proporcionar o acesso à formação musical aos adolescentes de comunidades de baixa renda Mais informações pelo telefone 4009-9509 Já estão abertas as inscrições para a Oficina de Dança Contemporânea do Instituto de Arte do Pará A oficina acontecerá de 28 de abril a 2 de maio O número de vagas é limitado A repórter Caroline Guimarães tem mais informações Marcos, a oficina será ministrada por Amarildo Cassiano bailarina e faz parte das comemorações pelo Dia Internacional da Dança que será no dia 29 de abril A oficina abordará diferentes estilos de dança desde a acadêmica até a contemporânea Para se inscrever basta vir aqui ao Instituto de Artes do Pará Serão ofertadas 30 vagas Para mais informações no telefone 4006-2920 Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias As guardiãs de um dos maiores patrimônios gastronômicos agora são símbolos da cultura da capital paraense As tacacazeiras são consideradas patrimônio cultural da cidade de Belém A lei foi promulgada no início do ano Os ingredientes são bem conhecidos dos belemenses Para compor um dos sabores mais típicos dos paraenses é preciso experiência para escolher tudo da melhor qualidade experiência que aos 76 anos Dona Marina tem de sobra Tudo especial porque eu compro tudo especial todo mundo adora o meu tacacá São quase 30 anos preparando o tacacá com 56 anos de casados além de um companheiro de toda a vida seu Clárez Valdo também é o principal ajudante de Dona Marina Primeiro é o tucupi tirar o tucupi e fazer todo o movimento do dia de manhã providenciar o jambu providenciar o camarão eu tenho um fornecedor de camarão tudo fazer o serviço isso é meu é o meu serviço chefe e é isso Ele chega a extrair cerca de 60 litros de tucupi por semana Durante a semana Dona Marina e seu Clárez Valdo vendem de 30 a 40 tacacás aos domingos esse número chega a dobrar em Belém faça chuva ou faça sol de tardinha ou à noite não há quem resista a uma barraca como essa Atualmente Dona Marina conta com a ajuda da filha para preparar o tacacá o filho que mora no Rio de Janeiro por conta de sua atividade profissional quando está em Belém além de matar a saudade dos pais aproveita para guardar mais ainda na memória esse sabor paraense O paraense que mora no Rio de Janeiro consegue ficar muito tempo sem tacacá? Com certeza não é um sofrimento ficar tempo sem tomar o tacacá e quando a gente chega aqui a gente não quer parar de tomar o tacacá E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho